Lágrimas cai quem já passou pela febem E a coroa quando vem chora também Várias lembranças de quando estava lá fora E com os parceiros eu sempre ia jogar bola E aqui dentro é sempre a mesma rotina Na minha mente a revolta é quem domina Satisfações eu só devo pra minha mãe Sempre me visito mesmo assim sem ter condições Lágrimas cai no rosto aqui há mó tempão Porra de ostentação por isso eu tô de internação Queria uma melhora e andar com os que te dá hora Por esse vacilar e joguei minha vida fora Deu sete horas já cumbi então vou deitar Mais uma vez que a liberdade eu vou sonhar E quando acordo minha mente vira e embola Coração destruído e por fora lágrima rola Cai lágrimas caem agora e vamos embora E a coroa implora, e a coroa implora Ó Deus, não faz isso comigo Liberte o meu filho Que pra mim não deu ouvidos E caiu de cabeça nessa profissão perigo Caem lágrimas caem agora E vamos embora, e a coroa implora, e a coroa implora Ó Deus, não faz isso comigo Liberte o meu filho Que pra mim não deu ouvidos E caiu de cabeça nessa profissão perigo